Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. O frio, de fato, trata-se de uma condição climática a qual todos nós estamos subvertidos, mas apesar disso, não seria exagero dizer que algumas pessoas, entretanto, sofrem mais impacto do que outras. Com essa oscilação térmica, assim sendo, nesse vídeo tratarei sobre a síndrome de Renault, uma doença arterial periférica funcional um pouco rara, na qual geralmente os dedos das mãos ou dos pés contraem-se mais do que o normal em resposta à exposição ao frio. Verdade é que devido à diminuição da temperatura externa, ocorre em algumas pessoas, como consequência direta disso, uma contrição das pequenas artérias, fazendo com que os dedos fiquem pálidos ou azulados, dormentes e até mesmo com formigamento. Contudo, cabe destacar aqui que esta síndrome de Renault pode ser tanto primária ou sem nenhuma causa aparente, quanto secundária, com causas que podem ser detectadas e, de modo geral, a sua prevalência acomete principalmente mulheres com idades que variam de 15 a 40 anos. Na prática, qualquer estimulação da rede simpática do sistema nervoso autônomo, em especial a exposição ao frio, pode levar à contração das artérias e, desse modo, servir como gatilho para a manifestação da síndrome de Renault primária. A síndrome de Renault secundária, entretanto, pode ser ocasionada por inúmeros fatores, como, por exemplo, a esclerose sistêmica, a artrite reumatoide ou hipertiroidismo, lesões e também reações adversas a determinados medicamentos, entre outros. Além do clássico problema vascular nas extremidades, alguns portadores dessa síndrome também manifestam outros sintomas, que incluem, desde enxaquecas até dor no peito, mesmo durante o repouso e, ainda, o aumento da pressão arterial nos pulmões. Para o diagnóstico, frequentemente, não é necessário nenhum procedimento, mas caso o médico suspeite de que haja alguma artéria bloqueada, uma ultrassonografia pode ser feita antes e depois da pessoa ser exposta ao frio. É possível controlar a síndrome de Renault sem medicação, simplesmente protegendo a cabeça, o tronco, os braços e as pernas do frio. Contudo, quando necessário, são utilizados alguns sedativos leves e, também, em casos mais extremos, medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. Além disso, outro procedimento possível é, também, a simpactectomia, um procedimento no qual certos nervos simpáticos podem ser bloqueados temporariamente através de uma injeção de lidocaina. No entanto, mesmo quando este procedimento é eficaz, o alívio pode durar apenas um ou dois anos e, ainda assim, este procedimento geralmente é mais eficaz na síndrome de Renault primária. E você, conhece alguém que fica com os dedos azulados no frio? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música Música